Mas antes de partilhar o que eu sei sobre essas interações entre, por um lado, a ONU e, por outro, a União Africana, no contexto de paz e segurança, eu gostaria de lembrar a todos que a ONU considerou estados como sendo os responsáveis, os principais responsáveis por sua própria segurança e paz. Isso é a responsabilidade soberana dos nossos diversos estados. Os estados deveriam prestar-se os meios necessários para garantir a paz e a segurança dos seus próprios cidadãos. Contudo, os estados também deveriam estar conscientes do fato de que a sua segurança e a sua paz estão ligados intrinsecamente com os desejos dos seus vizinhos. Eles também têm a responsabilidade de colaborarem com seus vizinhos e, assim, conjuntamente podem tratar, conjuntamente com as suas preocupações de paz e segurança, para criarem o que nós chamamos de uma segurança coletiva. Então, responsabilidade nacional e coletiva. Mas os estados também têm que entender que, além dessas regiões, a segurança depende do continente, do continente do qual fazem parte. Em nosso caso, é a África. Os esforços deveriam ser exercidos a nível nacional, regional, mas também ao nível continental. E o mundo cada vez mais está interligado e Covid tem demonstrado esse fato para nós, que tudo o que ocorre no ponto X tem repercussões em outro local. Portanto, a nível internacional, precisamos nos organizar para que, conjuntamente, possamos lidar com as questões de segurança e paz a nível internacional. E é aí que o papel da ONU é extremamente importante nesse sentido. Estamos bastante conscientes do papel coletivo que precisamos desempenhar no contexto dessa instituição de grande importância. E é por isso que o Conselho tem relações estreitas com a União Africana, com o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Eles mantêm relações muito estreitas, estão a colaborar com todas as questões de segurança. O mesmo se aplica ao secretariado e à Comissão da União Africana. São esses os vínculos que ocorrem a nível estratégico. Além desses vínculos, temos também estruturas, quadros. A estrutura mais importante é aquela que reforça a parceria de paz e segurança entre as duas entidades. Temos também uma estrutura que está ali para ajudar a implementar o silenciamento das armas, a agenda do silenciamento das armas. A nível do Conselho de Segurança da ONU, temos três membros não permanentes de África que representam o todo o continente para assegurar que as vozes africanas sejam ouvidas. Temos criado o que chamamos o Gabinete das Nações Unidas para a União Africana. Temos também, a nível das Nações Unidas, observadores permanentes do Gabinete dos Observadores Permanentes da União Africana. Há tantas estruturas, portanto, que pertencem a ambas as entidades que coordenam suas ações, intercâmbios diários e que asseguram que as suas políticas são coerentes e que as suas estratégias também sejam coerentes. Isso ocorre a nível estratégico. A nível operacional, também trabalhamos estreitamente com a União Africana para assegurar que implementemos as medidas necessárias para prevenir o conflito e consolidar a paz. A nível operacional, trabalhamos com a União Africana de forma que possamos realizar conjuntamente missões de manutenção das paz e de sustentação da paz. E a nível operacional, trabalhamos com a União Africana para consolidar a paz e protegemos o Estado de Direito. São muitas essas iniciativas que implementemos a nível das Nações Unidas para que tenhamos uma parceria forte, que é atualizada, sempre atualizada, para que a parceria esteja em linha com os desafios contemporâneos. Não podemos lidar com paz e segurança se não tivermos recursos financeiros. É por isso que a ONU, ao lado da União Africana, está a fazer o seu melhor empenho para que tenhamos os fundos necessários para manter as nossas atividades de manutenção da paz. Há financiamento previsível para que possamos planear e sustentar esse financiamento, para que possamos realizar as nossas atividades a longo prazo. Além da parceria estratégica e os mecanismos implementados para financiar as atividades de paz e segurança, a ONU também está a trabalhar diretamente com as comunidades econômicas regionais, e os mecanismos, nós colaboramos estreitamente com ICAS, com o CEDAL, IGAD, ICGLR e SADEC, onde temos o que nós chamamos de representantes especiais dos secretários, do secretário-geral, temos também enviados especiais do secretário-geral, chamado SGEs. Todos esses contribuem cada dia para consolidar a paz, segurança e estabilidade através do continente. Em todos os países, eu diria, na maioria dos países também, temos os nossos coordenadores residentes responsáveis por implementar sinergias, todos os fundos, todas as agências, todos os programas da ONU, de maneira que evitemos arredondâncias e a difusão dos nossos esforços e que tenhamos coerência quanto ao sistema da ONU nos países onde estamos presentes. Organizamos continuamente visitas ao terreno para saber o que está a se passar nas zonas de conflito e também apoiamos através do Departamento de Assuntos Políticos e Manutenção e Consolidação da Paz, capacitação das entidades que estão a trabalhar na área de manutenção da paz, através de oficinas, seminários e também asseguramos que a União Africana instale um mecanismo que seja eficiente e eficaz para mobilizar os recursos necessários em casos de conflito com o Departamento de Apoio Operacional. Como estão a ver, a ONU e a União Africana são parceiros muito estreitos. Agora é suficiente para que garantimos a segurança e a paz? Com certeza não. Contudo, pelo menos existe. É perfeito? Não. Há sempre espaço para melhoria. E eu espero que a nossa interação hoje seja uma oportunidade excelente para que todos nós aprendamos uns os outros e para que possamos nos projetar da melhor maneira possível no futuro. Eu também vou concentrar nos esforços empenhados pelas Nações Unidas para segurar paz em África. Infelizmente, a maioria das nossas missões de manutenção da paz estão a ocorrer em África. Isso quer dizer que, sim, a maioria dos problemas ocorrem em África. E precisamos nos perguntar, as perguntas certas, por que a maioria das missões da paz estão a ocorrer em África? O que nós, africanos, podemos fazer para mudar essa realidade? Para que não tenhamos conflito? Para mobilizar a comunidade internacional diariamente. Nós podemos falar sobre isso, mas por menores. O continente precisa ser apoiado pela comunidade internacional, especialmente a ONU. Na última década, temos criado, por exemplo, em 2011, a ONU, a força interina das forças da ONU. É uma área entre o Sudão e o sul do Sudão, que é disputado entre os dois países. O Sudão do Sul e o Sudão, que estão a disputar essa área, que ia criar uma crise violenta entre os dois países. E a ONU criou uma força de interposição para evitar tal conflito. É uma excelente iniciativa. No mesmo ano, a ONU também criou a missão da ONU no Sudão do Sul, que está a contribuir para manter a situação no mínimo quanto era, para não deteriorar e salvar a vida dos cidadãos. Em 2013, a ONU criou Munispa. Munispa é uma missão muito desafiadora. Podemos debatê-lo. Sabem o que o governo do Mali pediu que a ONU saísse? Em 2014, a ONU criou Munispa na República Centro-Africana. Então, eles têm respondido, em geral, às necessidades africanas. Então, essas missões estão a cumprir as expectativas da população. Isso é debatível. E as Nações Unidas também têm apoiado a União Africana na Somália. Com a missão de assistência das Nações Unidas na Somália. Isto é, a missão na Somália está a prestar a sua assistência. E temos também o que chamamos de gabinete ou a representação dos Estados Unidos. Isto é, da Nações Unidas na Somália. Esse é o apoio que está a ser dado à África no que diz respeito à paz e à segurança. Então, o que é que nós, como a próxima geração de líderes africanos, o que é que nós podemos fazer para assegurar que acrescentemos valor àquilo que a ONU está a fazer e o que os nossos respectivos países estão a fazer, assim como a União Africana. Eu creio que isso é dever de cada um de nós. Sempre que a pessoa, ele ou ela, estão a servir, estão a prestar serviço e precisamos de lembrar-nos que todos os cidadãos têm essa extremamente importante responsabilidade participar diariamente para fins da estabilização e a segurança e a paz das nossas várias comunidades. E para fazer isso, eu não estou a pedir que todos sejamos perfeitos. Somos seres humanos, nunca seremos perfeitos, mas podemos ser exemplares no papel que desempenhamos. Exemplares no modelo de líder que nós somos, na postura que nós temos, na maneira como lideramos instituições que estão sob a nossa responsabilidade, inspirar aqueles que estão sob a nossa supervisão. com palavras, mas também com a nossa atitude. Se todos nós formos capazes de gerir as instituições que temos sobre a nossa responsabilidade, sob o princípio de círculos concêntricos, as nossas comunidades estarão em paz e em segurança. Eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre isso com base na pouca experiência que tenho. Eu não creio que é o que acontece hoje, nós como líderes, mas aqueles que estamos a liderar. A liderança não se concentra nos líderes, é sobre aquelas pessoas que estão a ser lideradas. Nós preocupamos-nos com eles, estamos presentes quando eles precisam de nós, respeitamos-los, garantimos que os recursos são utilizados para as nossas instituições e a maneira como fazemos com transparência para que as pessoas possam sentir que são membros do pleno direito da instituição e que podem desenvolver a sua própria liderança. Sem isso, não vai haver sucesso em nenhuma instituição. Esse papel é desempenhado por cada um de nós e é de importância-chave. Nós não podemos esquecermos-nos das nossas responsabilidades e apontar o dedo para outros culpá-los porque eles não estão a assumir a sua responsabilidade. Nós temos que o fazer primeiro, aquilo que devemos fazer antes de dizermos aos outros que têm que fazer aquilo que devem fazer. Algumas pessoas devem estar a dizer Inshalá, Inshalá que Deus nos dê uma longa vida para ocuparmos cargos importantes para os interesses do seu país e tenham os interesses do país acima dos seus próprios e todas as condições para o êxito serão criadas. E o povo vai acreditar em vós se vai construir uma equipa forte em torno de si. Quando nós somos fortes nada nos pode vencer. A equipa também não é perfeita e poderemos sempre melhorar, mas vamos estar com toda a força, toda a fortaleza. e vamos criar as condições para a África para nem sempre ser o continente em que as coisas não estão a acontecer da maneira certa enquanto a comunidade internacional passa a maioria do seu tempo a tentar apagar o fogo. A nossa responsabilidade e devemos essa responsabilidade a nós próprios, aos nossos subordinados e os colegas com quem trabalhamos, mas também devemos isso às nossas famílias, às nossas comunidades e aos nossos países e a toda a humanidade, porque todos nós somos cidadãos do mundo. Para além das responsabilidades que temos nos nossos respectivos países, temos ainda uma responsabilidade internacional, porque somos todos cidadãos do mundo. O que é que podemos contribuir? O que podemos deixar como legado nas nossas áreas de responsabilidade, nos nossos domínios de parícia? Isso é uma coisa. O legado é algo que vai permanecer nesta Terra quando nos formos embora. Isso não é algo que cai do céu. Temos que investir nisso para quando sairmos termos deixado um legado atrás. Esses são sempre lembrados. Vamos tentar ter um legado para deixar aos outros. Não é impossível. E vou terminar. Não sei se estou ainda dentro do meu tempo. eu pediria a todos e todas que se lembrem que há um aspecto dentro das nossas comunidades ao qual não prestamos atenção suficiente. como um conjunto é a mistura o conjunto de homens e mulheres a paridade para que os homens e as mulheres recebam a mesma oportunidade as mesmas oportunidades para servir nas nossas instituições. Se continuarmos a pôr as mulheres de lado e tentar como homens a serem os únicos a decidir e fazer acontecer as coisas poderão ter resultados mas serão muito modestos. O futuro do mundo tem que contar também com a nossa capacidade de assegurar que haverá paridade sem discriminação sem desigualdade e sem diferenças se aplicarmos a nossa inteligência coletiva e não fazermos nada não poderemos ultrapassar essas desigualdade E aí